Uma cante chega assim, é lua daquelas de efeito e sai Para eu cantar, jorando a cor do meu amor passar Sempre que Lisboa canta, não sei se canta, não sei se reza A sua voz com carinho canta, vai e cheio-se uma despeza Sempre que Lisboa canta, a bebê canta, sua beleza Lisboa canta, não sei se canta, não sei se reza Eu quero dar-te um respiro, portanto, ter amado Quero cantar, jorando os versos deste meu fado Quero dormir com a doar, tanto os faros que cantem Para cantar o mais forte, os faros de silêncio Sempre que Lisboa canta, não sei se canta, não sei se reza A sua voz com carinho canta, vai e cheio-se uma despeza Sempre que Lisboa canta, a bebê canta, sua beleza Pois quando Lisboa canta, canta-o com certeza Sempre que Lisboa canta, a bebê canta, sua beleza Pois quando Lisboa canta, canta-o com certeza Que Lisboa canta, sua beleza Obrigado.